Música Só motivo para continuar Oportunidade, a força e brindade Temos que me faltam Os métodos que falam Os métodos que falam Hoje a melhor dia para sempre A ciência foi o que eu sempre quis Nada muito lógico da mente de mim Nada muito lógico Por todo o Brasil Por todo o Brasil Por todo o Brasil Música 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 Música